Música Então eu fui criado dentro do meu sistema de vida, mas com detalhe, eu fui sempre a vivienda do meu pai e da minha mãe, e isso eu creio que tem a ver muito com o que eu sou hoje, porque dentro da minha operação, eu, para mim, realizei todas as missões que eu tinha de garoto. Na época, a única maneira de um menino pobre, de origem bem básico, a se destacar e melhorar a vida, eram duas opções que a gente tinha. Uma era ingressar na Marinha Brasileira, era uma coisa fantástica daquela época, você ir para a Marinha, fazer carreira, aquela coisa, andar uniformizado, todos de branco, era uma beleza, era um... E a segunda era ser um jogador de futebol, um atleta profissional. Essa formação da família do meu pai, que eu considero uma pessoa super inteligente, meu pai não é inteligente demais, nunca foi à escola, não sabia escrever e nem ler, mas ele vendia bancário na feira com 500, com 500 coisas, sabia o preço de tudo em quanto ele comprou e quanto ele deveria vender. Tem que ser, tem que ser, tem que ser. Aí ele pegava o jornal, ele servia ao exército, e lá ele aprendeu o que o instrutor dizia para ele. O que dizia, a ordem do dia, que ele chama de ordem do dia. O que fazia de tal, sargento tal, bababá, o outro foi preso, esse aqui não fez o que, papapá, ele sabia de como. Aí ele lia bem para mim. Ele pegava o jornal, de cabeça para baixo, e lia. Entendeu? A brinda também, a brinda de cabeça para baixo. Ele era um super inteligente, criativo, que me referia um pouquinho dessas coisinhas mesmo. Eu creio que até hoje, nesses bairros pobres, ou nessas cidades do interior, a única diversão dos meninos pobre, que andam escassos, e tive de calção, é jogar bola. Entendeu? Então eu entrei nesse diversão. Eu jogava bola, gostava de eu dar. Nunca fui um estudante bom. Eu vivia jogando para lá, de todo dia. Eu lavar a bola. Meu pai, que dava a pisa por isso, ele chegou a me amarrar, por causa disso. O treu do chão, me amarrou no armador. Ele me amarrava também. Aí ele soltava o meu filho. Pulava para jogar pelado. Foi assim, joguei nos bairros, nas praças de Macaíba. Então, o seu Lucas, assim que era tratado o pai dele, ele até era meio agressivo com o filho, porque não aceitava que ele se envolvesse com o futebol, que estava fora do querer dos pais, em razão que o ideal era ser um filho um pastor. Eu gostava de jogar na frente. Eu era rápido, tinha uma boa postura, cabeceava bem. Jogava na frente, fazia gol. Quando eu completei 14 anos lá em Macaíba, nós fomos jogar no interior, eu não me lembro o nome dessa área, no interior, o time de Macaíba. Eu fui descalço. Aí eu fui, se atravando, em 15, 20 minutos, o nosso colheirão quebrou a cavícula. O nosso treinador, eu não me lembro o nome dele mais, chegou para mim e disse, Miguel, tenta no gol. Eu nunca tinha jogado de goleiro. Vamos lá, peguei tudo. Fiz uma partida extraordinária, mentosa dele, goleiro, por circunstâncias. Eu, criança, observava algumas vezes que ele ia levar o jaquetrecho de jogo dele para minha mãe guardar, escondido, do pai dele. Não era da mãe dele, Dona Maria, era do pai dele. Mas Miguel continuou o desenvolvimento dele no futebol. E aí foi jogar, chegou a jogar, ainda sendo de menor, no Cruzeiro Futebol Clube, que era o principal time de Macaíba. E já, bem novinho, já jogando com os adultos. Eu, talvez, o mais novo da equipe lá. Que tornei goleiro lá em Macaíba. Gostei e daí vai. Havia, na época, um senhor aqui, comerciante de nome, Basto Santana. O Alegri foi jogar contra o Cruzeiro. Ele era um presidente, então ele veio. E nós jogávamos contra o alicrinho, contra o alicrinho, aquela coisa toda. Ele me viu, garotinho novo, rapaz. Aí eu já tinha 16 anos, eu creio. Aí ele gostou, depois do jogo, ele veio para mim. Ele disse, olha, você não quer jogar em Natal, não? Quem é que não quer jogar na capital? Jogaram no interior. Quem é que não quer jogar na capital? Eu me envio, eu quero. Disse, tá bom, eu vou falar com o seu pai. E vou pedir permissão a ele para você ir para os fins de semana. Eu mando o dinheiro do transporte. Aí eu vinha para cá. Aí eu tinha que concentrar. Ele me botava sexta-feira, lá no Alicrinho, numa pensão. Aí eu dormia nessa rede. Primeiro, a rede era cheirosa pra caramba. Eu nunca esqueço da minha rede cheirosa. Aí eu comia cada tato de comida. É peste, tá bom. Carme à vontade. Eu ficava tão feliz porque eu não comia tanto assim. Eu nunca comia tanto. Isso aí já foi uma alegria muito grande. Bom, aí, dali eu ficava, dormia lá na pensão. Ele pagava todas as despesas e depois ele me mandava deixar. Fazia o jogo e ia embora. Foi assim que eu me tornei e vim para o Alicrinho. Jogou o Alicrinho, né, que é no Juvenal, lá, Martinho. O jogo, eu não me lembro. O resultado foi 1 a 1. E nesse jogo eu joguei muito. Mas o jogo é um enorme, né. Peguei bola que não foi brincadeira. Resulta que o jogo preliminar, dentro dessa conversão, foi jogar o time do navio, que passava por aqui, por Natal, na rota para viagem de ouro, passava por aqui. E a Marinha sempre joga muito de bola, a Marinha se joga. Entendeu? Aí eles fizeram o jogo contra o Exército. Não é para eliminar. Foram jogar lá no Vênus, não, lá, Martinho. Aí o jogo de fundo era o Alicrinho e ABC. Eles ficaram para ver o jogo. Ficaram. Aí tudo bem. Pogamos e tal. Terminou o jogo. Eu fui para o gestiário, editado, aquelas coisas, entendeu? Chupando laranja, coisa que ainda hoje no Brasil faz, os intervalos. Isso não existe mais. Pois é. Dá xinxinxa. Bom. Bom, aí entra um vencedor no gestiário. Eu estou fartado, de branco. Três estrelas aqui em cima. Era o comandante do Nativo. Nome. Cândido da Costa Aragão. Uma figura que eu nunca vou esquecer. Aí termina o jogo, ele pede licença, vem falar comigo. Os caras ficaram tudo assoprados. Pô, então, um oceano cheio de estrela dentro de um vestiário. Aí ele chega para mim e diz, quantos anos você tem? Eu tenho. Eu digo, vou fazer 17. Você já sabe a listoa do Exército? Eu digo, não. Você quer ir para a Marinha? Olha. Meu sonho que eu tinha, além de ser jogador Marinha, eu digo, ah, Marinha, disse, sim. Eu vou, se você quiser, eu lhe ponho na Marinha para você fazer uma ponte para jogar no meu time, que é o Vasco. Ele era conselheiro do Vasco, esse cara. Pô, conversou comigo e tal, e tal, e tal, e ele, meu Deus, eu estou esperando para a Marinha, então eu estou indo para a Marinha, eu digo, quero. Aí foi um alento. Ele, bom, ele demonstrou interesse, disse, olha, você tem qualidade de ser um bom boleiro, de você jogar. Eu joguei futebol quando era jovem, você tem as características de uma, ele citou lá uma pessoa. Se você quiser, ele põe na Marinha, ele disse, tudo bem, o senhor tem que falar com o meu pai. Ele disse, tá bom, me dê seu interesse. Isso foi de um domingo, porque foi segunda-feira, ele chegou, carro oficial, com guarda-costas, aí ele veio do carro oficial. Na minha casa, aí meu pai recebe, o senhor Lucas recebeu, aquela coisa toda, uma casinha bem simplesinha, do barco. Aí ele disse, olha, seu filho vai, se você permitir, ter uma possibilidade de vencer na Bíblia. Aí o papai ficou espantado, como assim? Ele ingressa na Marinha, ele vai mudar de vida, ele tem os benefícios, aquela coisa, ele tá, conversa com o papai. O papai disse, não, meu filho não vai para o Rio de Janeiro. Aí o pessoal da cidade, eu não me lembro quem era o prefeito, soube dessa história, foi lá falar com o papai, seu Lucas, você não pode pedir do seu filho para a Marinha, é um sonho dele? Ainda mais com a possibilidade de jogar futebol no Rio de Janeiro. Não faça isso com esse rapaz. Conversei o meu pai. Aí foi a minha ida para o Rio de Janeiro. Eu não fui direto para jogar futebol, eu fui direto para fazer o meu curso de treinamento, né, militar. Treinando no Vasco da Gama, acabou o goleiro titular do Vasco, estava contundido, e a solução, ele foi escalado pelo técnico, se não me engano, Gentil Ferreira, mas para a surpresa da torcida lá de São Januário, quando o time do Vasco entrou em campo, lá estava aquele goleirão alto, simpático, brincalhão. Aí descobriu, quem é esse rapaz aí? Esse rapaz aí é do interior do Rio Grande do Norte, cidade de Macaíba. E ele foi escalado, ainda houve aqueles repórteres que ficaram assim, reticentes. Mas será que ele pode participar de uma decisiva calhoca contra o Flamengo? Bom, ele está otimista. As pessoas que vieram com ele confirmam que ele é um goleiro firme. Ele pode sentir alguma coisa, alguma dificuldade nos primeiros momentos da partida. Mas o fato é que o goleiro estava contundindo e Miguel foi escalado. Nesse tempo ele era fusleiro naval, lá no Rio de Janeiro, e ele foi guindado ao time titular, aos atletas, né? E acabou então, em vários estados do Brasil que publicaram o time do Vasco da Gama, lá estava Miguel, no lado direito, com seus metros e noventa, mais ou menos, ele tinha essa altura. O pessoal de Macaíba, doido, para invadir o campo, para tirar foto com o Miguel de Lima e tal. Mas toda vez ele foi brigadão e foi muito côncio da responsabilidade dele. E acabou o Miguel, campeão carioca. Essa foi a conquista do Vasco, que hoje a história, meu, está na Cicloplane do Vasco. Se você abrir, se você for hoje, lá em São Januário, visitar o Museu do Vasco, está lá, gente. Minha vida é uma história de bênção. Sabe o que é bênção? Quando eu vou ter sucesso. Aí é outra história, ele ia dizer, eu conheço o mundo inteiro, murei na Europa. Chegando nos Estados Unidos, foi uma surpresa muito grande. Outra surpresa, quando eu vi o prestígio, que lá não é mais Miguel, lá é o Mr. Lima. O prestígio que o Mr. Lima tinha no país. Eu rodei o país. Teve um período na universidade, mas um período após a universidade, numa liga espanhola, que eu fiquei jogando esporadicamente, e a gente conheceu no país a marca Mr. Lima. Ele era realmente, e é, muito respeitado nos Estados Unidos também. Porque ele foi, nos Estados Unidos ele trabalhou no Cosmos, mas ele trabalhou em outras universidades no país. Quer dizer, sempre como educador. Isso aí foi muito marcante. Quando eu saio do profissionalismo do nosso país, numa realidade absolutamente totalmente diferente do que era a realidade americana, isto é, o campeonato americano tinha três meses apenas, o campeonato profissional, era sempre profissional. Era realmente uma minha vida. E quando eu retornei foi um choque muito grande. Porque Miguel já, com aquela visão que tinha, ele sempre dizia os Estados Unidos vai ser o maior país, um dos maiores países, muito próximos do futebol profissional e também do futebol feminino. E hoje, veja, 30 anos depois, a gente continua sendo disponível para o futebol masculino, mas agora que estamos acordando para o futebol feminino. Então eu tenho o Miguel como realmente um desbravador, um cara que tem uma visão de futuro fantástica. Então, falar de Miguel é dizer que poucas pessoas, talvez, saibam o potencial que é Miguel de Lima. O nosso Estado mesmo, eu acho que deveria aproveitar muito mais do prestígio, da força, do conhecimento que Miguel tem para passar a todos nós. Eu considero ele um legado, um ícone do futebol, um homem transparente, um homem transparente, uma coisa impressionante. Ele sempre, um homem íntegro, tudo dele sempre foi Deus, em primeiro lugar. Na prática, ele, um homem corajoso, um homem, assim, que eu tenho, vejo nele essas quatro qualidades, essas quatro virtudes. Ele é humano, solidário, bondoso e fraterno. Olá, Miguel. Eu me desculpe, meu inglês, meu inglês não é muito bom. Mas, ouvir, boa sorte a você no seu documentário, no seu filme. Mas, você é um homem ligado, porque você está jogando na minha equipe, no seu Cosmo. Nós jogamos juntos lá. Você está jogando na minha parte, porque eu sou um líder, sabe? Mas, agora, sério, boa sorte a você. Eu espero que tudo tenha gostado com o seu filme. Ok? Eu vejo você em breve. Então, vamos lá.